Música Durante o mês de novembro, todas as atenções em Lolé viraram-se para questões ligadas ao salvamento de vítimas em caso de emergência. Foi no pavilhão desportivo deste concelho que tomou vida o primeiro workshop Primeiros Socorros no Desporto, um evento organizado pela Divisão Desporto da Autarquia em colaboração estreita com os bombeiros locais. Ultrapassando em larga escala as expectativas, contou com a participação de cerca de 80 formandos distribuídos por quatro grupos, onde as oito horas de formação contaram com temáticas diversas como o sistema integrado de emergência médica, exame da vítima, suporte básico de vida e traumatologia. Cada módulo influencia a sobrevivência e daí ser reconhecido como uma formação necessária para com técnicos e profissionais ligados às áreas desportivas. correspondem ao início do tratamento infectado às vítimas ainda no local, com o objetivo de melhorar o seu estado de saúde e evitar que este se agrave. Nesta fase, nós fazemos depois a tal chamada para o 112 novamente e transmitimos os dados de tudo aquilo que nós recolhemos no local. Esta ação é uma ação que nos faltava, que nos pareceu absolutamente necessária e este é o primeiro de quatro workshops que iremos promover para treinadores desportivos, para diretores, para pessoal que, enfim, faz do desporto a sua missão. É uma formação muito necessária. Digamos, tem sido muito necessitado por parte dos atletas, por parte dos treinadores, por parte dos dirigentes, porque tem-se atuar na parte da prevenção. Se eles tiverem os conhecimentos necessários para fazer face a qualquer emergência que tenham, até a chegada de algum elemento mais diferenciado de socorrista, bombeiro, elemento do INEM, digamos, é aqui que se faz a grande diferença. É atuar na prevenção na primeira abordagem à vítima. O foco do cuidado de emergência é preservar a vida, evitar a deterioração antes que o tratamento definitivo possa ser fornecido e restaurar assim o paciente à função ótima. Quando há atenção fornecida para com um paciente numa situação de emergência, devem ser tomadas muitas decisões vitais. Essas decisões, foram aqui trabalhadas, exigiram um julgamento razoável com base numa compreensão da condição que produziu a emergência e seu efeito sobre a pessoa. Naturalizada. Eu vou tornar mais efetivo. Isto é a segurança dele para não cair. E vou posicionar a cabeça e verificar se o está respirando para cima sempre. Sempre na intenção onde o objeto se ir para cima. Está bem? Está bem. Está bem. Até agora tem sido muito interessante. aprendemos pelo menos a conseguir suportar a vida de uma pessoa até chegar a uma emergência médica qualificada. Esta formação, sem dúvida, é fundamental para aquilo que nós fazemos e para a segurança dos atletas. A altura, a formação tem que estar mais concentrada, mas sim, foi fácil. Mas ainda temos uma sessão amanhã para desbravar aqui alguma coisa. Mas penso que sim. Os formadores eram bons, os formandos também eram bons, portanto sim, foi fácil. Bem, e as compressões gostaram? Levaram à exaustão ou nem por isso? Não, não, não. Não fomos à exaustão. Tínhamos de estar ali muito tempo. Nós somos pessoas com muito poder físico e ia demorar muito tempo. Mas deixaste morrer. Pois é, pois é. Também deixaste-me não morrer. Não, mas ficou tudo bem. Mas era de borracha. Era de borracha, não há problema. Estou desculpado, não é? Destas quatro formações, qual delas é a mais importante? São todas iguais, são todas importantes. Isto é como os quatro L's da cadeia de sobrevivência, todos eles são importantes. Todos aqui são importantes porque são cidadãos que requerem conhecimentos na área de primeiros corros, saber prestar as primeiras ações antes da chegada efetiva de meios de socorro. e por vezes essas pequenas ações são as que fazem grandes diferenças.